Hoje eu vou experimentar Goldfish, um salgadinho americano que faz muito sucesso com a criançada de lá. Será que eu vou gostar? Olha que fofinho, ele vem em formato de peixinho mesmo. Deixa eu experimentar. Ele lembra muito esse salgadinho da piraquê, só que sem o gosto de queijo. Eu gostei, tá super aprovado.